Música Todo encanto e beleza Que há na natureza Num tapete arruar O mundo ideal É o privilégio vendo aqui Ninguém quer nos dizer O que fazer Até parece um sonho O ideal O mundo que eu nunca vi E agora posso ver E lhe dizer Que estou no mundo novo Onde você vai Com uma incrível visão Neste voo tão lindo Vou planando e sorrindo Tendo imenso azul 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 Tendo imenso hija Amém.